Se já doeu demais A falta desse amor Isso é problema meu Porque da minha dor Quem sabe sou eu Quem chora sou eu Quem sofre sou eu O amor é meu Só quem amou demais Conhece esse caminho Quem seu amor perdeu E agora está sozinho Sabe como eu Chora como eu Sofre como eu É a prisão que escraviza meu corpo É a solidão que amarga na boca É a lembrança que mata aos poucos É um tiro a queima roupa É a tristeza que troca nos sonhos É a saudade que mora no peito É o desejo que entra nos poros O amor não tem jeito Só quem amou demais Se conhece esse caminho É o desejo que entra nos poros É a saudade que mora no peito É o desejo que entra nos poros 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 É o desejo que entra nos poros